E aí gente linda, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Michael Antes de mais nada, já se inscreve aqui porque a gente tá lá ó Na corrida pros 300 mil inscritos Chegando nos 300 mil inscritos a gente dobra a meta, vamos pra 600 mil inscritos E assim vai, ex-adigado, povo marcado e povo feliz Se inscreve, me segue nas redes sociais E bora pro vídeo de hoje que a gente vai falar dos significados dos nomes dos famosos Caso de que que eu resolvi falar sobre isso Porque eu tenho 30 anos na cara e esses dias eu me toquei que eu não sei o que significa meu nome Ou melhor, eu não sabia, porque daí eu fui lá e pesquisei o que que significa Michael, minha gente Michael significa quem é como Deus Sim, meu nome é uma pergunta Quem é como Deus? E é uma variante do nome Michael, do inglês Que vem do latim Micahá mais El Micaháel Que tem origem no Michael, eu até descobri pesquisando lá Que é um nome super comum lá na Irlanda Tem alguém que é da Irlanda? Prazer, tudo bem? Michael, no caso do meu nome é bem brasileiro mesmo Não tem nem um Y, nem um K, nem nada pra contar a história Caso de que, pobreza Então é isso, vamos pro significado dos nomes dos famosos? Bora, meu amor! Se inscreve aí que eu tô de olho, meu amor Tô aqui embaixo, tô contando, tá bom? Vai, roda a vinheta Justin Bieber Justin, aquele que é como justo Justin Bieber é uma pessoa muito justa Aqui, aqui, atrás Justin! Aqui, aqui, aqui! Uma pessoa muito justa Justin é uma versão inglesa do nome Justino Que vem do inglês Justinos Que vem do nome Justus Que significa justo Resumindo Muito justo, Justin Selena! Falando em Justin Selena Gomes Selena significa lua Ou deusa da lua É uma variante do nome latim Selene Que é o nome de uma divindade grega da lua Olha, Selena toda trabalhada na lua Dizem que este nome, Selene, vem de celas Que significa no grego também luz, brilho Tchau! Lady Gaga! Maravilhosa, lacradora, rock'n'roll, superball A Lady Gaga, na verdade, é o nome artístico da Stephanie E Stephanie significa a coroada Maravilhosa, a coroada Stephanie é uma variante do nome Estefânia Que vem do latim Estefânia Que é a versão feminina de Estefans Que quer dizer o coroado Já o nome artístico, Lady Gaga Vem de uma música chamada Radio Gaga Do Queen All we hear is Radio Gaga Radio Cucu Radio Gaga E a Adele Adele é linda, nossa dívida divisora de prêmios do Grammy O que significa? Não sei Adele significa nobre Ou amiga da nobreza Olha Ai, me chamam de Adele, eu quero ser amiga da nobreza É uma variante do nome Adele que tem origem no germânico atal Que significa nobre Esse nome Adele chegou na Inglaterra no século IV E lá ficou muito famoso com a variação francesa dele Que é Adele Né? É isso O que eu tinha pra dizer pra vocês? Blue Eve O que significa Blue Eve? A filhinha da Beyoncé Vou contar pra vocês Blue Eve é a junção de duas palavras inglesas Blue Que significa azul Duh Eve Que significa era Que é uma plantinha lá que cresce lá pelos murinhos lá e tal Algumas versões de onde surgiram esse nome? A primeira é que o Jay-Z gosta muito de azul Tanto que tem azul, blue Tem vários nomes de música e coisas dele Então por isso Blue de Blue Eve vem de disso Eve vem do numeral 4 Eve Que é um número muito importante pra Beyoncé Porque é o dia do nascimento dela É o dia do nascimento dele Do Jay-Z É o dia do casamento deles É o dia do... É por isso que tem o nome do álbum dela Que chama 4 Enfim, é um nome importante Por isso ficou Blue Eve Há quem diga também Que Blue vem de uma passagem De um livro chamado A Field Guide to Getting Lost E nessa passagem Que fala sobre azul Diz o seguinte O mundo é azul Em suas extremidades e profundidades Este azul é a luz que se perdeu A luz afinal azul do fim do espectro Que não viaja do sol até nós O céu é azul pela mesma razão Mas o azul do horizonte O azul da terra Que parece se confundir com o céu É mais escuro Sonhado Melancólico azul E Beyoncé? O que significa Beyoncé? Beyoncé significa aquela que traz vitória Tá, meu bem? Tá explicando o que a mulher dizia tanto? Tem origem grega E é uma variante do nome Bernice Madonna O que significa Madonna? Madonna significa cidade das torres Tem origem hebraica E é uma variante do nome Madalena E também Madonna no italiano Era como chamavam a Virgem Maria Mãe de Jesus Madonna Nas pinturas Nas estátuas E esculturas E Ariana? Ariana grande Nossa maravilhosa O que significa Ariana? Ariana significa castíssima A mais pura Puríssima Ou a mais sagrada Tem origem grega Tem origem grega E é uma variante do nome Ariadne Que significa Adne pura E Ari muita Então muito pura Ariadne Entendeu? E Sand? O que significa Sand? Sand é o diminutivo de Alexander Ou Alexander Ou Sandra E fica protetora da humanidade Também tem origem grega Nossa, muito nome com origem grega, né? Né? Porque Alexander Alex Proteção Andus homens Alexander Vem daí É um diminutivo de Sand E Sand serve tanto para homem Tanto para mulher E Kéfera? De onde vem esse nome Kéfera? Um monte de gente já sabe Mas eu resolvi incluir aqui por aqui Porque é uma história interessante Kéfera tem origem egípcia E significa o primeiro raio de sol da manhã O nome Kéfera Vem de uma divindade egípcia Que se chama Képre ou Kéfera Com PH Que é o Deus do Sol Esse nome simboliza a ressurreição E é representado por um escaravelho Aquele bichinho bem famoso E Larissa? O que significa Larissa? Larissa que é a Larissa Manoela Ou Larissa que é o nome de batismo da Anitta Que eu já vou dizer o que significa Anitta Larissa significa Da acrópole Linda Adorável Da cidade É um nome de origem grega E surgiu com os Pelargos Os primeiros cidadãos que habitaram a Grécia Há mais de 4 mil anos atrás Inclusive tem uma cidade grega Que é a capital de Tessália Que se chama Larissa Tessália que inclusive é a quem? A ex-vergiria E Anitta? O que significa Anitta? Significa Acharam que eu não ia rebolar Brincadeira Graça Ou cheia de graça Tá explicado Por que aquela bunda tem poder? Anitta vem de hebraico Que com o tempo virou Ana Que depois virou Aninha Que depois virou Anitta Que na verdade é um diminutivo de Ana E Xuxa? O que que significa Xuxa? Xuxa significa pureza Ou pequeno lírio Vem do hebraico De um nome muito difícil que eu vou ter que ler aqui Xuxa Na Que vem de Xuxa Xuxa Muito difícil Resumindo Xuxa, pureza ou pequeno lírio Irihana De onde é que vem o nome da Rihannete? Diva do Grêmio Rihanna é uma variante do nome Rayana Tem origem Hindu E também significa primeiro raio de sol Quase Kéfera, né? Que é o primeiro raio de sol da manhã Ó, Rihanna e Kéfera estão ali, ó E Luanzinho Santana? Luan significa leão Poderoso como um leão Ou filho da lua Por que tanto nome assim? Caso de que Luan tem três origens Estudos de Luan mostram que tem três origens Que primeiro é a origem albanesa Que Luan significa leão A segunda é uma origem celta Que Luan significa guerreiro E terceiro Que Luan pode ter vindo de Luna Que significa lua em latim E Demetria? Sabe quem que é Demetria? Se você não sabe o que significa Você não é tão fã dela assim Porque Demetria é o nome Da Demi Lovato Demetria Vem de Demetrios Significa Consagrado a Demeter Ou consagrada a mãe terra Demeter significa Literalmente mãe terra Que era a deusa grega da agricultura Demeter Então Se por um acaso Em vez da Demi Lovato Lançar um CD Ela abrir uma plantação De alguma coisa Tá justificado né Bom esse foi o vídeo de hoje Se você quiser que eu faça mais algum vídeo Com significados e nomes famosos Comenta aí que eu posso fazer uma lista aí De significados e nomes famosos Parte 2 Trazendo mais nomes aí Todos esses significados eu achei no Google Pesquisando por lá Olhando alguns sites Sou um especialista em nomes? Não sou Mas tá aí Então se você encontrou algum significado diferente Pra algum nome desses Também me conta aqui embaixo Que eu vou adorar saber Não se esquece que a gente tá numa super campanha Pra chegar a 300 mil inscritos Aqui no canal Então assim Toda sugestão é muito bem-vinda Do que vocês querem assistir por aqui Beleza? Beleza Siga-te a marca nas redes sociais Pra saber sempre as novidades Que acontecem por aí Um beijo Até o próximo vídeo Tchau